A adolescência por si só é um momento de união em termos de grupo. Então, o adolescente se sente identificado com o grupo dele e com os pares, mesmo que aquele grupo esteja fazendo comportamentos que não são considerados pela sociedade saudáveis, funcionais. Então, agora está muito na moda a questão de tribos, e aí tem várias tribos diferenciadas. A tribo nada mais é do que um grupo de pertencimento, um gueto, onde ali tem linguagens próprias, vestimentas próprias, normas de comportamento, normas de expressão de afetos. Com as sagas dos vampiros, etc., aquilo teve uma dimensão muito grande, ficou um modismo, uma dimensão em termos de mundo. E o adolescente por si só, ele adere às modas. Cada moda faz parte de uma nova tendência, e para ele fazer parte daquele grupo, ele se insere ali. Então, de repente, nessa situação, existe um pacto de comportamento, de matar, com requinte de crueldade, para você ver quem tem mais capacidade de seguir uma regra, e aí ele fica mais com status dentro daquele grupo. Então, não sei se nesse caso aconteceu isso, mas há uma probabilidade pela forma que encontraram objetos que têm a ver com essa situação. A moça pegou uma dentada de vampiro, que tinha dentada, e acharam uma dentadura dessas plásticas de vampiro. Então, foi feito um ritual nesse sentido, ou não foi feito? A gente não tem detalhes, mas alguns sinais indicam que pode haver uma normatização de conduta. E essa conduta torna para eles normal. Então, o que eles fizeram, tanto que ele conta na internet com uma tranquilidade para uma pessoa distante, como se aquilo fosse até mostrar um status do grupo de poder do qual ele se encontra. Tem a noção do que eles fizeram, já? Tem a mínima noção do que eles fizeram, que eles mataram uma pessoa? Depende por que eles mataram. Se eles mataram, porque dentro daquele grupo isso é uma norma de conduta considerada um valor correto, para eles foi normal. Agora, dentro da nossa sociedade maior do macro-sistema, isso está inadequado. E aí eles vão seguir sanções, punições, etc. Então, eles podem até submeter essas punições, mas, no fundo, eles podem achar que, por naquele grupo aquilo ser correto, eles continuam se sentindo bem. O que eles fizeram fazia parte de uma normatização. As pessoas que têm adolescentes em casa, que de repente gostam de grupos, que gostam de tribos, é importante os pais estarem atentos a esses sinais, a atitudes dos filhos? O que é importante os pais prestarem atenção nos seus filhos? O adolescente, por si só, ele fica vulnerável às influências, porque ele vai amadurecendo, ele não tem uma maturidade ainda, para poder se posicionar diante das questões. Isso de modo geral. Tem adolescentes que amadurecem mais cedo do que outros. Então, os pais precisam estar atentos para o que está acontecendo, acompanhando, dialogando. Um caso desse deve ser dialogado na família, para ver até o que o adolescente está pensando sobre isso. De repente, o teu filho está do teu lado e diz para ti, isso é natural. E aí você vai conversar com ele sobre isso. Porque é muito fácil a gente estar vendo o que está externo, mas o que está dentro da nossa dinâmica familiar precisa ser acompanhado. E o adolescente sempre precisa ser dialogado, escutado também. O que ele pensa sobre isso? Porque o adolescente, quando ele vai crescendo, é como se ele ficasse órfão de pai e mãe. A criança a gente cuida muito. E o adolescente já está maior, está maior de tamanho. Mas e a maturidade emocional, a maturidade social? É importante estar atento para isso.